Olha aí quem tá aí, ó Coisa bonita É isso aí, moçada Bom dia, bom dia, bora, bora Solzinho já nasceu, vamos acelerar, moçada Aí, ó, é bonito, hein, moçada Paisagem aí, amanhã, é top, hein, moçada Bora, bora Bom dia, bom dia, moçada Olha lá onde tá o gatinho lá, ó Eita Tá aí, ó, o bichinho É isso aí, moçada Bora, bora Bom dia, bom dia Lá vai o tratorista Esse tratorista é animado, hein Aí, ó Lá você vai, ô, goiadeiro A maquinona velha tá trabalhando ali, ó Aí sim, hein Esse, boiadeiro Tá pronto a cada uma Olha lá, olha os bichinhos, ó E aí, boiadeiro Vai que vai, ó Uhul Será que levou susto, não? Aí, aí, lá se vai Olha lá, o boiadeiro Lá vem, que vem Uhul Olha aí, ó Será que gosta, não? É, moçada Hoje deu uma esquentada O boiadeiro já tá no pé do eito, ó Acelera, acelera Uhul Vai que vai Vai que vai Vai, boiadeiro Vai que vai Uhul E aí, boiadeiro Lá vem o boiadeiro Eita, coisa bonita Olha a gatinha lá Não tá nem aí, ó Que que é? É Olha lá a máquina lá, trabalhando, ó Eita, beleza Aí, boiadeiro Bora, bora Olha lá, moçada O homem tá dirigindo e tá comendo, ó Cara, bicho Ô, boiadeiro Olha lá, olha lá Tá bacia na mão Esse boiadeiro Olha lá, ó O gato sai da frente Eita 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 Boiadeiro E agora, boiadeiro E agora? Vamos ver, vamos ver Ai, tratorista, vai Tá com a bacia na mão Cheio de salgadinho Vai, boiadeiro Não vai Vai? Ué, boiadeiro O que que aconteceu aí? Dirigindo e comendo salgadinho Não dá certo, não Ele quer sair de lá Mas ele quer comer o salgadinho Ai, ai Vai, boiadeiro Vai, tratorista Aí, ó Aí, agora acelera Ó Aí, agora vai Aí, ó É isso aí, moçada Vai lá Lá vem o boiadeiro Com a bacia na mão Comeu tudo? Boiadeiro 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 Boiadeiro